Eu tô sozinho aqui em casa Não tem ninguém pra eu dormir Só esse fedeio aí Bom, os pais deles ainda estão acordados Ou não Eles só ficam dormindo em pé, parados Bom, acho melhor eu ver Estão acordados ainda Bom, acho melhor eu ver Ai, polícia, latão Não tô vendo nada Bom, eu vou voltar pro quarto Pica pau, o que você tá fazendo aqui? Eu tô querendo dormir aqui na sua casa Ah, legal Não, é verdade Na verdade, eu queria só Só um dia, certo? Eu tava só querendo Tem alguém pra brincar Eu não sou mais seu amigo, viu? Boa noite Se quiser, pode ficar aqui Mesmo? Uhum Ótimo Isso vai ser demais Eu dormi Na casa do vizinho Será bem incrível Não é? Mas e vocês? Mas e vocês? Já dormi Na casa de alguém? Bom Já dormi Tanto Sou itário Eita, preciso bater na porta Quem é? Oi? Pica pau, pode entrar Não Por que não? Não Por que não? Por que não? Entra, vai Entra Vai, entra Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Bom Aonde você vai dormir? No seu quarto, né? Vem, vem Vem No meu quarto? É Tudo bem Isso Nós vamos ser Colegas e quarto Colegas e quarto É sério isso? Lógico Mas ó Pica pau Nem faz travessura Certo? Você promete? Eu prometo Só vou Só cantar Todos que eu sou pincel Louco Sim, senhor Sou eu Pois não Ei Oh, sem cantar Agora vai dormir Tô com fome Ai Fome Ai Ai Meu Deus O céu Hoje o dia Vai ser muito complicado Ai Ai Acorda Ué Já trouxe Sim Tá aqui a maçã E as batatas São pra mim Viu Tá bom Tá bom Tá bom Pode deixar Agora vamos dormir Bora Sério isso? Ai Você tá maluco Você bateu a cabeça no chão? Não sente isso Eita Desculpa É que eu tava sonâmbulo Ufa Ainda bem Me deixa dormir Tá bom Ufa beating Ufa Hã mamy Tá bom Ai Ai O que aconteceu? Não sabe nada o que podia fazer. Já sei o que tá ouvindo alguma música. Música ótimo. Música ótimo. E... já é. Música ótimo. Música... Música... Música...